Música Quem passa em frente ao prédio da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura não imagina que está sendo observado atentamente. Aí você me pergunta, será que algum funcionário da Prefeitura? Não, o olhar vem de cima desta árvore. Com a visão privilegiada, o ouro tal, a ave típica do cerrado, também é conhecido como mãe de lua. O casal reside na vizinhança do Executivo Municipal. Tem um filhote recém-nascido. Mas enxergar os passarinhos é coisa rara, já que eles têm hábitos noturnos e durante o dia permanecem praticamente imóveis. O que livra-os tanto da curiosidade humana, quanto dos predadores, como gaviões, comuns na região. Por esse e outros truques, o ouro tal tem a má fama de ser uma ave fantasma. Música Música Legenda Adriana Zanotto